Não, que mané fácil, o que? Vai se fuder, respeita a minha história nesse jogo, carai. Pô, vem um bicho pegando fogo, pica das galáxias. O que eu guardei ali? Deixa eu ver o que eu guardei nessa porra aqui. Erva azul. Erva vermelha. Tá, nada demais. O que eu guardei? Tch, ele é foda Ele não está nada muito fora de cá porque ele vai dar hit em que o mesmo que ele vai dar Caralho! Ele vai dar Ah, não tem como, mano Esse leão anda com o cu assado, velho Porra, corre, leão desgraçado Tá cagado, irmão? Ah, vai tomar um Ah, vai se foder, cara Pelo amor de Deus É mó difícil matar esse cara É mó foda desviar dos bagulho dele E o cara me dá hit kill Ah, esse jogo tá de sacanagem com a minha cara, velho Ah, pelo amor de Deus, mano Sai fora Ah, pelo amor de Deus, mano Nossa, o cara anda com o cu assado Toma todas as porradas do bicho Pelo amor de Deus, né, leão? Isso é um merda, né, velho? Ah, pelo amor de Deus Ah, pelo amor de Deus Ah, pelo amor de Deus Uma bazuca Puta que ó, pariu É isso que eu queria o jogo inteiro, cara Quem que é? Pera aí, mano Quem que era essa mina aí? Ai Ah, se foder, filho de uma desgraçada Toma essa bazucada aí então, filho Uhuhuhuhuhu É isso que eu queria o jogo inteiro, cara Uma bazuquinha Quem que me deu a bazuca? Eu quero saber agora Eu quero saber agora, mano E você chegou no nível de baixo Ah, eu quero saber agora, mano E você chegou no nível de baixo Oh, shit! Can we get out of here? Foi muito fácil, mano. A menina lá, viado, a menina lá. Ah, nem fudendo que acabou assim. Não, você tá de zoas que acabou assim. Os malucos... Ah, bom! Sete horas e quarenta e cinco minutos terminamos a história do Leon. Tá bom, né, mano? Tá ruim não, velho. Nota B. Poderia ser mais rápido se não fosse tão devagar. Tchau. Tchau. Tchau.